Olha só uma coisa, primeiro estou em Israel, viu? Vim conhecer a terra por onde Jesus passou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Aqui é a sinagoga de Cafarnaum, os ruínos que sobraram das sinagogas de Cafarnaum. Deixa eu mostrar aqui a avenida principal pra vocês. É muito bonito, ó. A avenida principal pra lá tem muita coisa. Tem Mc Donald. A gente aqui realmente impactante, até agora o lugar mais forte, assim que eu visitei. Está o Parque, onde Nossa Senhora recebeu o anjo. Lá no altarzinho, aqui o verbo de Deus fez carne. Lá no treino que eu mostrei pra vocês no início, tinha escrito apenas o verbo de Deus fez carne entre nós. Mas ali tem a frase matinha, este, neste lugar. Nós vamos visitar agora o exato lugar do Jardim das Oliveiras, onde Jesus, em um momento de agonia, sua sangue, segundo o Evangelho de Lucas. Inclusive tem uma árvore aqui, que é a ciência remonta já, que tem dois mil anos, uma oliveira. Nós vamos ver ela. E vamos visitar também a igreja, né? Igreja da Bíblia, Igreja das Nações. Que é uma igreja sombria mesmo, escura, pra lembrar desse momento, né? Que é tão forte, intenso. O ministro da Paixão de Jesus. Esta aqui é a oliveira mais antiga aqui do Jardim das Oliveiras. A ciência remonta ela há dois mil anos, da época de Jesus. Portanto, nós vamos entrar agora na Igreja das Nações, né? Ou a Igreja da Gulia. Essa igreja foi construída com fungos de diversas nações, inclusive do Brasil. Debaixo do cenáculo, aqui onde a gente esteve, tem uma cidadela judaica. Gente, é uma loucura, é a santa. Às vezes você se perde se você está num ambiente árabe, judeu, cristão. É tudo muito misturado, aquelas áreas que convivem juntos, né? E nas sinagogas, a gente vai entrar aqui agora, os homens têm que cobrir a cabeça, né? Com o que faz, não tem o que fazer na entrada, tem o que faz ainda. A gente pega, coloca pra visitar a sinagoga, depois a gente, eu boto lá de frente. Vamos lá, a gente vai entrar agora e me informaram em cobrir a cabeça, e você tem o Kipá, acho que esse encontro aqui, o Kipá, onde a gente pega e depois devolve. Aqui, a gente faz uma, apesar de Deus, pra não ter uma caspa aqui, alguma coisa, você coloca, e eu acho que eu até combinei com o Kipá, fiquei bonitinho, inclusive. E aí, gente, é um ambiente separado, né? Aqui, ó, pra cá são mulheres, e pra cá são homens. Esse é o lugar dos judeus, né? Então, alguns sustentam que aqui embaixo existem algumas cavernas que supostamente teria sido enterrado o rei David, mas são ideias, não tem nada de certeza absoluta, não. Aqui atrás, a gente tem uma encosta ali, que é chamado aquele lugar da caveira, onde Judas se suicidou, depois de ter tarde de Jesus e ter removido as moedas de prato, então ele vai se suicidar. Agora, nós vamos numa igreja muito bonita, aqui da Terra Santa, uma igreja administrada pela igreja católica, de rito humano, que é a igreja do galo e canta. Ó, aqui, o galo cantou. Lembra daquela passagem da Bíblia que Jesus diz a Pedro, né? Que antes que o galo cante, antes que o galo cante, tu me negará três vezes. É o nosso lugar, uma igreja muito bonita, rica em mosaicos também, a gente vai visitar. Vou filmar lá dentro pra vocês. Pessoal, eu estou quase sozinho aqui no lugar que é muito importante também, que é a prisão onde Jesus passou a noite, depois que foi preso no monte da sua bebida, assim, embaixo da casa de Caifás. Quando ele foi trago pra cá, por Caifás. Então, ficava debaixo da casa, né, de Caifás, um lugar, assim, forte também, né, que traz uma força, assim. Jesus passou a noite aqui nesse lugar, uma gruta, né, coisa impressionante. Comprei um chapéuzinho aqui, porque o sol está intenso. Nós estamos num bairro, sem histórico de Jerusalém, um bairro tipicamente judaico, bonito. De verdade, assim, a construção aqui, são todos brancos, assim, nessas pedras. Vamos dar uma volta aqui pelas ruas de Jerusalém Antiga, um bairro judaico. Hoje é o Shabbat aqui, né, então tá tudo fechado. São judeus na rua, convivendo, jovens, inclusive, muitos deles, né, todos com a Torá na mão, uma maioria deles, acho que estavam na sinagoga. E são cheias dessas rielas, dessas ruas pequenas, assim, aqui no meio de semana. São lojas, né, o centro comercial também. Mas hoje tá tudo fechado. Gente, é aquela sensação, assim, de que estamos no filme, aqueles do Aladim, aquelas coisas todas, sabe? Então, que é legal demais pra caminhar, porque, no sábado, né, então a gente tem aquele movimento de gente na rua, tá muito legal. Aí tem esses bicos e, de repente, tem uma praça, assim, assim, aberta. Você entra e vai indo. E eu achei incrível, de verdade. E agora a gente chegou num lugar aqui que, com certeza, eu vou ativar o modo capitalista, que é uma feira onde tem essas lembranças, essas coisas típicas aqui do lugar. Não tô comprando nada, tô super comportado, cheguei nos doces, não sei se eu resisto. Porque aqui é assim, um dólar, é três checais, eu acho que é o dinheiro deles, né? Então, é bem mais valorizado que o nosso real, o dinheiro deles, assim. As coisas não são baratas, não. Não são mesmo, são bonitas. E pra finalizar este dia, aqui no Centro Histórico de Jerusalém, vamos embora pro hotel de táxis e de Mercedes. Bom dia, mais um dia aqui na incrível Jerusalém. Hoje nós estamos visitando um dos museus de Jerusalém. E aqui atrás de mim tá uma maquete de Jerusalém antiga, Jerusalém dentro dos muros, né? e como era na época de Jesus. Incrível. Inclusive o Templo de Salomão construído ali. Eu vou subir aqui pra ter uma visão da maquete como a gente tem do Monte das Oliveiras, pra gente ter uma noção da Jerusalém, daquela época de Jesus. Jerusalém é uma cidade incrível, bonita, cheia de história, cheia de ruínas, mas é uma cidade confusa também de se entender devido à diferença entre árabes, judeus, cristãos, mas olha, vale muito a pena. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora a maquete de Jerusalém de cima. isso é uma maquete, gente, perfeita demais. Tem uma portinha ali embaixo, essa porta existe e ela é fechada, ela nunca foi aberta porque os judeus acreditam que quando o Messias vier, eles não aceitam Jesus como Messias, ele vai abrir a porta. Ali é a construção do segundo templo, isso aqui é o altar do santo dos santos que somente o sumo sacerdote pôde entrar. Esse templo já não existe, hoje aqui nesse lugar é uma mesquita que é governada pela Jordânia, não pelo estado da Palestina, uma mesquita que é governada esse lugar pelo estado independente da Jordânia. Tanto de intimidade ao nosso passeio, nós vamos visitar agora a Basílica da Natividade, onde nós estamos em Belém, não Belém do Pará, Belém da Itéia, aonde Jesus nasceu. Para vir a Belém, a gente sai do território de Israel e entra na Palestina, que é uma parte aqui dentro do território de Israel, que não é reconhecida pela maioria dos países ocidentais como uma nação, mas eles possuem uma autonomia e a Palestina, ao contrário de Israel, que a maioria é judaica, são árabes. E a igreja está presente mantendo esses lugares sagrados por onde Jesus passou, nasceu, viveu e agora a gente vai visitar o exato lugar aonde Jesus viveu. Hoje é uma cidade imensa, Belém, e a gente vai visitar então aquilo que era um pequeno curral, estábulo na época e hoje tem construído uma basílica aí sim. A fecunda aqui dessa parte, a parte árabe, a terra são que muda tão exatamente as pessoas também, é outro mundo, de verdade, não se parece com o restante de Israel por onde a gente passa, é uma outra realidade, diferente. Daqui a basílica da natividade atrás, a gente vai entrar, não sei como é que é dentro, vou filmar para vocês verem também, mas foi aqui onde, por falta de hospedaria naquela época, que a Virgem Maria teve o Menino Jesus e também foi visitada aqui pelos magos, pelos pastores daquela noite feliz de Natal. Começa aqui pela porta, fica abaixada aqui para entrar na igreja. Essa porta fica abaixada porque antigamente o povo entrava a cavalo, a gente abaixou a porta para não se entrar mais a cavalo. E aqui está a igreja. Agora a gente vai ver a manjedoura, essa é uma das únicas igrejas que não foi destruída ao longo dos tempos, muito do que está aqui, é original do século IV ainda. A gente vai ver a manjedoura que fica ali e aí tem uma fila também para a gente ver, uma fila longa, viu? aquela parte da igreja que está ali que ainda é original do século IV, uma capela construída pela Ilha Helena. Nós vamos entrar ali, pessoal, que anda aqui, eu vim filmar para vocês onde está a gruta para Zébio de Belém, uma igreja muito diferente, assim, desses utensílios que ornam aqui, mas muito rica em arte dentro dessa parte. que é ainda original do século IV, depois foi aumentada no século VI dessa outra parte aqui. E aí 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 Estamos andando em Belém, Belém. Belém, na língua hebraica, significa Casa do Pão, o povo de Isaac, da descendência de Abraão. Isaac teve um outro filho que é escrava Agar, chamado Ismael, que é o patriarca dos muçulmanos. E para eles, Bethlehem significa Casa da Carne. Vendo ali o povo de autoridade palestina, então existe uma tensão aqui, viu? Gente, aqui é o lugar da manjedoura. E aqui foi o lugar de descanso, aonde a Virgem Maria repousaram, junto com José e os animais, é um estábulo nesse lugar, pelas escavações e tudo mais. A menina da cidade. Uma coisa para vocês. Já mostrei, né? Pé de azeitona. Nunca tinha visto. Mas a gente não pode comer essas azeitonas assim. É super, super amarga. Não dá para comer assim, não. Não sei qual é o processo que faz ela ficar gostosa dentro daqueles vídeos. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui é que eu estou com saudade das labaredas de fogo no meu Pará, porque o sol aqui, meu Deus do céu, o calor aqui chega a ser insuportável. Tchau.